e recuperados da saúde neste lugar maravilhoso né graças a Deus estamos bem melhor precisamos seguir viagem porque a dispensa acabou né a boa nossa aqui é muito afastado da cidade e a gente não tem mercado perto e fomos até o limite né amor agora a gente tem que ir que nem café a gente tomou hoje então bora para o vídeo de hoje bora bem na hora de sair ai meu Deus vai inventar de escovar o dente esqueci ai ai o amor parece aquelas crianças que na hora de sair inventa de fazer as coisas gente eu tô morrendo de fome eu preciso de um pãozinho francês eu preciso de uma padaria eu preciso comer alguma coisa porque eu com fome não funciono obrigado Jesus vamos vamos nossa o o o o o o o o Uma coisa mexendo aqui, não ficava mexendo aqui, o que será? Não sei. A cor que eu não fechei direito. Será que não é? Acho que não. Vamos embora. Obrigada, meu Deus. Estamos com saúde agora. Graças a Deus. Porque sem saúde, gente, não dá pra fazer nada. A vida para. Nossa, para. Foram dias assim, muito difíceis com a saúde, porque a gente fica... Não consegue produzir, fica estressado porque você só vê o dia passando e não consegue ficar bem. Nossa, agora eu estou muito feliz. Estou indo com a estrada, tudo bem. Ai, meu Deus. Sensação de liberdade, né? Glória ao Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos para o próximo destino! Bora, Valentina! Bora, Valent! Bora, Valent! Bora, Valente! Oh, 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 oh Saia 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 Uau! Primeira amor! Subindo de primeira. Agora está na primeira. A ladeira aqui é praba. Nossa! Uma maior. Meu Deus! Senhor! Eita ladeira! Já começamos o dia com a aventura, hein? Ai, meu Deus! Ai, que medo! Vamos lá! Eita! Eita, nós! Ai, meu Deus, meu Deus! Dez por hora. A valentina é guerreira, ó. É, guerreira, hein? Eita, ladeirona! Nossa! Vixe, nossa! Agora vai! Agora acabou! Amém! Ó! Sim! Foi que foi, hein? Foi que foi, hein? Meu Deus, não vai chegar nunca! Estamos a nove quilômetros da cidade. Não acredito! Tudo isso ainda? Ai, Jesus! O que foi esse? Um choque? Um choque, né? Um choque, né? É um choque? Aham! Ai! O que está dando choque? Ele veio! Olha lá a ladeira, gente! Cega a ladeira! E o Marquinho vai falar assim, quem está dando choque? Né, Marquinho? Não sei não, amigo! O Marquinho não fez a elétrica da valentina, né? É um choque, né? É um choque, né? É um choque, né? Gente, o celular vai ser no lar... Ô! O celular vai ser no lar! O celular vai balançar, não tem o que fazer! Tem, tem como! Ui! Ai, meu Deus! Não morre, então, amiga, por favor! Não, é que eu engadei a terceira! Aham! Então, gente... É a costelinha de bata aqui! É! Nossa, aqui está tenso, hein? A balança, tudo! A costelinha e o cheiro de bata! Nossa, dá um cheirão mesmo! Aham! É! Então... Meus irmãos! Tá bravo, hein? Tá feio o negócio! Tá feio assim, né? Muita costelinha! A paisagem é linda! Ah, é linda, mas... Mas não dá pra passar de 10 por hora, não! É o momento da Kombi não subir... A gente tem que voltar... Eita, porra! Essa é a ladeira! É a ladeira com curva! Meu Deus! E agora? Se a Kombi não subir, não tem que voltar tudo pra trás que a gente fez? Vai subir, louco! Caramba! Ai, Jesus! Gente! E agora? Vai subir, ó! Olha! Ai, meu Deus! Agora! Que da hora! Viagem com emoção! Viagem com emoção! Gente! Gente! Estamos indo rumo a Hidrolândia agora, a cidade de Vitinha aqui. Mas a gente não sabia que ia ser com tanta emoção assim, porque é muito íngreme, cheio de altos e baixos. E aí a gente resolveu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A gente tá morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome porque eu não tomei café da manhã, gente. Tô atrás de um pãozinho francês. Mas estamos no meio do... Do mato. Mas foi muito bom esses dias aqui, porque a gente repousou muito. Estava muito bem caída. Calma aí, meu filho. É... Estava muito doente a gente, né, amor? E aí a gente recuperou bastante, graças a Deus. Estou nos 90% já pra glória de Deus. E o amor 100% que tu falou. 100% Então... Tá bom demais. A paisagem é maravilhosa, mas a estrada não ajuda muito. A gente pode perceber que os lugares mais bonitos estão nos piores lugares pra chegar. Realmente. Aliás, os lugares bonitos são os piores lugares pra chegar. Verdade, é bem isso mesmo. E as estradas são ruins. Pois é. É, é um lugar de terra. É zona rural, né? Ah, cidade. Eis que avisto uma cidade. Lá de fundo. Que palavra na TV? Terra Vista! Terra Vista! Terra Vista! Eis que avisto uma cidade lá na França. É, seis quilômetros. Nosso Deus! Ainda? Eu acho que ninguém nunca fez um ao vivo na 319, né? Hum. O universo é moda, não. Acho que eu vou fazer um ao vivo na 319. Não quer tomadinhas, não. Que a sua... Meu coração não vai. Não dá mil quilômetros com uma estrada assim, ó. Vixe, nossa. Ai, será que lançar Kombi tá preparada pra uma 319? Não sei não, hein. Onde que vai? Hum, começa pelos pneus, né? Dois pneus precisa colocar de Kombi mesmo. Isso é um dos patos na verdade, né? Isso aqui também é a vida. Então... Minha estrada de terra não gasta pneu, não. Ah, é? Acho que não. Hum. 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 Chegamos da Vitória e que chegamos na pista. Nossa. Deus amém, Jesus. Ah, mas fala sério, gente. Ah, é gostoso. Embora é assim, mas é gostoso. A vista, né? Também o... Eu gosto de estrada de terra em dia que não tá chovendo, eu gosto. É claro, né? Porque em dia que tá chovendo dá... Como quer? Fala, é... Não é estresse, é... Lama. Ah, tá. Lama. Falou, dá o quê? Dá o quê? Dá o quê no dia que tá chovendo? Tem a tensão de a gente atolar. Ah, entendi. Ai, gente. Um beijo pra vocês. Deve achar uma padaria. Ai, por favor. A padaria. Por favor. Comprar um pãozinho. É, com certeza. Ou... Ou uma marmita. Tá na hora do almoço, né? É, tá na hora do almoço. Ai, ai. Vamos calibrar os pneus também, né? É. Vai, amigo. Pode ir. Pode ir. Alô. Vou parar aqui no poço pra calibrar os pneus e vou colocar uma padaria aqui, né? Ah, a gente pode colocar na praça umas peças, chegaremos ao destino. Ai, sempre tem um monte de coisa na parte da praça, na matriz, né? Hum. Pergunta pra mulher assim, ó. Moça. Onde tem a comida aqui BBB? Dá pra calibrar o pneu, moça? Boa, boa. Ai, tá. Ah, beleza. Obrigado. Dá pra lá. A borracharia. Na borracharia? Ué. Você tem que pedir. No posto, né? Você tem que pedir na borracharia? Ai, melhor. Não, não. É teu amigo. Será que ele é 0,7? Não, não. Tá mexendo aquele pneu, né, amor? Ai, amor. Sério isso? Não, vamos comer. Calibrar o pneu? Ah, tá bom. Se precisar a gente faz. Opa. Pra calibrar? Fazendo favor? Olha a galerinha saindo da escola. Ahn. Vamos ver aqui se tem algum lugar pra gente comer. Chegamos. Ah, cacau show, mano. Ó. Do outro lado da rua, meu gente. Zema. Cheiro de churrasco. Jesus, gente. Que cheiro de churrasco que eu preciso comer, meu amor. Eu não vi nem a padaria, né? Ahn. Ahn. Agora eu não quero a padaria mais. Ahn. Ahn. Ai, ai. Aqui eu quero papar, gente. Tem que comer. Uma mamita resolve o meu problema. Tem que ter um mercado. Um salgado, sei lá. Chegamos em Hidrolandia! Chegamos em Hidrolandia. Chegamos! Chegamos! A cidadezinha é bonitinha. Banificadora pão de milho. Vai querer comer pão ou você vai querer comer o meu? Ahn. Vamos parar em qualquer... Vamos procurar o mamita. Será que pode parar aqui, querido? É. Não pode. Agora que esse carro não... Que esse ultragás aí. Será que, às vezes, tem umas banificadoras que serve comida também? Salgados, né? E aí, gente? Vocês acham legal acompanhar a viagem assim? Comentem aí, porque se vocês gostam, a gente vai fazer mais esse. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar... Eu acho que serve salgado essas coisas. Pode pôr aí, amor. Pode pôr aí. Ó a baliza, hein? Clarão. Baliza de frente. Vai pra sair depois. Ah, vai pra sair, né? Vai sair lá. Pessoal, paramos aqui pra poder... Rangar. Eu tô morrendo de foco se eu tenho. É, hoje não deu tempo pra gente ainda nem tomar café. Não tomamos café. Já decidimos almoçar direto. Então, não deu tempo de ir no mercado, não deu tempo na padaria. Então, pra gente não ficar com fome, aquela correria toda, a gente vai comer primeiro, pra depois decidir o que vai fazer. A gente vai no mercado, tudo depois, e a gente decide pra onde a gente vai. Vou pegar um prato e seis aqui e vamos comer. É. Bora lá. E aí? Ó, comidinha. Eu vou sozinha. Sozinha. Comidinha caseira, né? Caseira, é. Muito bom. Vamos lá, gente, ó. Cambochan. Cambochan. Cambochan aqui. Cambochan. Farofinha. Cacasquinha igual eu, ó. Ah, que legal. Olha, ó. Arroz. Feijão. Almôndega. Frango. Carninha. Um pouquinho de cada, né? Um macarrão e um caldinho aqui, ó. É. Um pouquinho de cada, né? E uma saladinha ainda também, ó. Uhum. Vamos comer. Bora. Almoçados. Ai, graças a Deus. Vamos seguir a viagem. Nós decidimos ir pra Aparecida de Goiânia ali, fazer uma comprinha no Atacadão. É, porque é mercado grande, né? É. Você vai pegar mercado aqui na cidadezinha pequena, a gente vai gastar muito. É, a gente tem que economizar. É, tem que economizar. A gente já, né, comeu hoje um prato feito, né? A gente comeu porque não teve jeito. A gente não foi nem porque, ai, preguiça de cozinhar porque não tem nada pra cozinhar. É, não tem nada em casa pra cozinhar. De mistura, não tem nada. Então... É. E até a gente comprar, a gente vai ficar morrendo de fome. É, então eu tenho que ficar procurando. Então a gente optou por comer agora e vamos lá no mercado sem fome, que é o recomendado, né? É, enfim. E lá em Aparecida de Goiânia a gente decide pra onde a gente vai. Olha só. É. Vambora. Vambora. Vambora, Valentina! Vambora. Chegamos aqui no Atacadão galera, vamos fazer uma comprinha rápida né meu amor, só repou que tá faltando e a gente já vai seguir viagem, tá precisando, não tem como seguir, porque onde a gente parar a gente vai passar perrengue, aliás, onde a gente parar a gente não vai comer, porque não tem ar pra comer, então vamos buscar alguma coisinha e vamos seguir viagem, daqui a pouco a gente volta pro carro pra saber pra onde a gente vai. Graças ao Deus, depois de uma batalha dentro do mercado, porque a gente, como a gente falou pra vocês, a gente tá em recuperação né, a Sula tá 80%, eu já tava me sentindo 100%, mas eu tô com uma dor de cabeça agora, já até tomou de pirô, me esqueci. Gente, me deu até dor de barriga. Nossa, a cabeça tá explodindo minha. Comecei a passar mal dentro do mercado, passava mal, amor, essa vez fui eu, amor, tô passando mal, ele vai lá e usa o porta-pote lá no, aí eu tava muito mal, eu falei, não vai dar tempo. Ainda bem que o banheiro aqui tava muito limpinho, aí eu falei, vai aqui mesmo, consegui, olha, isso é raridade. A realidade, acho que a gente acabou de limpar e ela veio dourada. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Estamos comendo uma maçãzinha aqui agora, pra dar uma revigorada, e a gente, acho que tá querendo ir para, como é que a nossa cidade, como eu falei agora, Peresópolis de Goiás. É pertinho aqui, 40km. É, gente, a gente tá quer fugir da cidade aqui, porque a gente já viu que aqui não tem tanto lugar legal, assim, de apoio, né? E a questão da chuva também. E a chuva. E tá um alerta no Google, né, que você falou. Tá um alerta vermelho aqui, né, do lado, tem muito lugar de alagamento aqui, a gente já viu. É, e como a gente não conhece nada. Como a gente não conhece, a gente vai cair fora. E é assim, gente, o nosso sentido que a gente quer estar indo é pra Brasília, tá bom? A gente, né, amor? A gente sempre fica assim, ah, a gente tá indo meio sem rumo, mas agora a gente decidiu que a gente vai passar em Brasília. Pra conhecer uma tia que eu não conheço, né, faz tantos anos, não conheço essa tia. Ela não conhece, né. E aí eu quero passar lá pra conhecer ela, mas antes a gente vai curtindo todo o rolê aí. Mas é que tá chegando, já faltam só 200km. Então. Né? Mas, então, vamos lá e eu vamos... Eu vamos. Vamos lá e vamos... Vamos lá e vamos... Vamos lá e vamos... Vamos lá e vamos pra, então, pra... Peresópolis de Goiás. Mas a princípio, né, só pra gente fugir da chuva e já achar o lugar pra ficar. É. Então, vamos. Mudança de planos, de novo. Nem saímos do atacadão. É. Lembramos que a gente não pode sair de Goiânia antes de lavar roupa. Gente, tem umas roupas pra lavar. A gente ficou doente, também tem os lençóis, né, que a gente ficou doente. Então, tá tudo com um acro de gripe. Acho que tem que mandar você embora. Tacar uma água pra mandar embora, né. Não deu pra Sula lavar roupa lá no camping. Não deu. Porque ela estava ruim. A roupa foi acumulando. Na realidade, eu até queria, né. Mas o amor falou. Não, você não vai lavar roupa que senão você vai piorar. Tem que ser recuperado. E aí, realmente, aí vai ter que fazer isso, né. A gente vai ter que gastar. A gente vai ter que arrumar uma lavanderia agora. Então, a gente colocou aqui no GPS a lavanderia mais próxima. Vamos lavar a roupa rapidinho e depois a gente segue a viagem. Certo? Certo. Então, vamos lá. Chegamos aqui, gente, numa lavanderia. Ela fica num poço de gasolina. E bora procurar as coisas aqui, as roupas pra lavar, que eu nem consegui separar. É. Na realidade, fica na... Na onde a gente coloca a roupa suja, né. Que a gente tem um cantinho de roupa suja. Nossa, essa sacola. E demorou. Pega uma sacola aí. Essa é da grandona. Pegou. O rapaz, o atacadão, deu pra nós. Tem roupa aqui, ó. Molhada. Lavação vai ficar com cheiro ruim. Tá marcando ali que é vinte peças. Eu acho que não vai tudo isso. Passou, né. Então tá bom. Vixe. Eita, nós. Ah, mas ela vai ter que fazer tudo num só, amor. Não dá pra apagar duas a duas, não. Eita, nós. É roupa, gente. Ali, não. Vamos que é sair primeiro, ver se dá qualquer coisa a gente ir. Vamos ver. Vamos pegar os lençol? Vamos ver como que vai ser. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí, meu amor. Se inscreva no canal dessa dupla, hein, gente. É. Olha que gostoso aqui. Pelo menos sem arzinho. Na verdade, solte as roupas no cesto. Sem pressionar. Olha, que chique. Como é que é o negócio? Solte as roupas no cesto. Sem pressionar. Não. Não trabalha com bastante o cesto. Então, vamos ver. Porque é vinte reais mesmo? Tem que ver lá. Como que é? Diz que é vinte, né, gente. Olha. Um sexto. Um sexto. Um sexto. Vinte reais. Eita. Você quer que eu põe, amor? Não, eu põe. Nossa, vai dar pra lavar o lençol assim, eu acho. Acho que não que vai. Ah, eu preciso lavar o... É, não é fácil não, gente. Essa parte. A gente não quer ficar gastando dinheiro com a lavereta, não. É. A gente não é fácil, não. Eu tenho saudade da máquina. Porque a gente não quer, né, amor? O que você falou? Não, a gente não quer ficar pagando pra lavar o lençol. Não. A gente não quer ficar lavando, porque a gente não teve jeito. É, e também não tem como lavar, se a gente não tem ponto de apoio. Se eu tivesse lá bem, lá no camping, eu tinha lavado, deixei a mão. Mas eu não estava bem, né, meu anjo? Não. Agora é um momento de pausa pras cuecão ali, pras carção. Ai, ai, gente, vou pedir o controle do ar-condicionado, porque... Tá tensa, fica aqui dentro. Isso, fica aqui dentro. Deixa eu lavar, amor, já volto. Gente, fui lá perguntar pro rapaz por conta do ar, que a gente tá morrendo aqui dentro. Ele disse que quando liga a máquina, o ar ativa. É, então, vamos colocar pra lavar isso aí, né? Não. Nossa, eu nunca imaginei na minha vida, amor, que a gente ia lavar roupa na lavanderia. Você viu? Nossa, como que funciona aqui, é bem legal, gente, ó. Você faz o cadastro, né? Coloca o CPF e coloca. Essa é a lavadora e essa é a secadora. Muito show. Que incrível. É mais cheirosa. O que? É mais cheirosa. Tá mais cheirosa? Ela tá certa, tem que vir mesmo. E aí, manda bala? Ah, vamos. Vamos mandar bala. Não dá pra ficar escolhendo, não, gente. Tem que aproveitar a lavada. E aí, manda bala. Minhas roupas lavadas E chuva, gente Melhor ter alguma sorte com chuva, hein Mas chuva é bem Joga aí, tá tudo jogado Compra tudo Quero ver pra gente se ajeitar com essa chuva, viu Eu acho que o negócio vai ser a gente dormir num posto essa noite É, porque a gente vai lá no Marajó, lá É, adora Tá aberta aí, ó Acabei, é Acabei, é Acabei, foi Tá aberta aí Aqui pode ir, vamos lá Obrigado, querido É, agora a água tá descendo aqui Ui, tô tomando banho Mas já vai tomar o banho já Obrigado Quanto que é o, quanto tá a gasolina em comum? É? É Ah, beleza Ah, beleza Você vai pegar mais a parte da BR? Isso Não, mas eu vou tomar parada Ah, então beleza Obrigado Valeu Até mais Claro Oi 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 A gente tá com preguiça de estar de cima do Brasil É, né É Outro vídeo em Goiânia? É, outro vídeo em Goiânia É Um com sol, outro com chuva Então Nada de coisas Beleza é tudo, né É Daqui a pouquinho a gente volta Porque não sei como vai ser a nossa saga É, filho Esse horário aqui ainda Tá escuro A GoProzinha não dá conta no escuro Até já já, meu povo lindo do meu coração Beijo De todas as cidades que passamos Acho que essa é mais difícil ainda É, gente A cidade aqui é bem estranha É uma cidade meio complicada Muito apertada, muito estreita Meio tudo muito suspeito, assim Ai, gente A gente não sentiu seguro, não Não sentimos seguro de ficar aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai jantar agora Você tá com fome Parei num lugar que é meio que tranquilo Humberto do UPA É, tranquilo, mas bem escurinho É, bem deserto, né Aí a gente vai fazer uma janta Uhum Rapidinho E vai deitar, desvendar O que a gente faz? É, mas a gente não dorme, não Eu acho que a gente não dorme aqui, não Embora cansaça esteja grande Na realidade tem uma UPA aqui, né Atrás Então assim, eu falei pro amor Vamos dormir na frente da UPA Aí pelo menos é 24 horas Se for assim, eu durmo Mas aqui ainda não É porque agora tem carros lá na frente A gente pode tirar a vaga de alguém de parar, né A gente passou no centrinho lá na praça Também é muito movimentado Tá cheio de barraca, de feira, né Então, enfim Vamos ver no que vai dar E nem sei se esse vídeo tá rolando alguma coisa, né Vamos ver Então vamos jantar E a gente vai jantar, gente Até pra... Porque a gente comprou um frango Tipo a passarinha É E vai descongelar E tem que fazer, entendeu É Não dá pra ficar comendo também na rua Não é... Gastando Então vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos lá Pronto Saímos da cidade Saímos daquele lugar, gente Nossa, não ficava confiante Gente Que luta, hein, amor É Olha aqui Vai lá a região de Goiânia Que é ruim, amor É difícil, hein, senhor Ó Viemos pra um posto A seis quilômetros da cidade O posto aqui é muito bonito Bem amplo, né O pessoal diz que os motoristas Dos carretas sempre param aqui pra dormir, né A gente colocou a Kombosa aqui, ó Gente, o preço do combustível aqui tá muito bom Muito bom Eu tô até com medo de ir pro próximo E não encontrar esse valor aqui Porque tá R$5,29 Bandeira Shell Né É Estamos em janeiro de 2024 Né Lá tava R$5,94 R$5,90 Então achei R$5,29 aqui no Shell Eu tô até com medo de ir no próximo E não ter esse valor, né Porque estamos próximo de uma cidade grande Que é Anápolis Anápolis Estamos só 12km A gente pensou que era mais Mas tá bem pertinho Bem pertinho E é isso, gente E no outro posto tem ducha Tem tudo, né Então eu não sei se a gente fica aqui Se a gente vai pra lá Mas como a gente tá com muita fome A gente vai cozinhar aqui agora É, a gente vai comer aqui E aqui o problema também Que não é 24 horas E não tem ducha Então aqui vai ficar um pouco escuro Depois a iluminação Né Vai Se chegar mais caminhoneiro assim Acho que eu fico até mais segura Mas por enquanto eu preferia só jantar E seguir Seguir Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita povo indeciso esse E aí E aí Ó, tá bem escuro Tá escuro Dá pra me ver aí? Mais ou menos Dá pra ver mais lá dentro Do que se você falar pra dentro Vai dar pra ver Eu ser bem Bem bonita Aí E aí Estão fazendo uma jantinha aqui pra gente Que a gente tá com fome A gente tá com fome de comida, né amor? É, de comida Aí eu tô fazendo um arrozinho E o petisquinho de... Pra dar passarinho Pra dar passarinho Que a gente ama E aí a gente viu no mercado lá, né No açaí Que é o mercado da nossa região também Que tem um que a gente sempre compra Né Comprava lá Quando tava lá E aí quando a gente viu Deu aquela vontade Uma boca encheu d'água Então a gente comprou pra fazer Mas aí fiz um arrozinho Pra acompanhar, né amor? É, atacadão, né amor? É, atacadão É, atacadão Mas tem açaí também Atacadão e açaí lá E aí, ó A gente puxou um pouquinho As coisas aqui pra fora Porque a gente não decidiu Se vai dormir aqui ainda, né amor? Um pouquinho É, tá tudo pra fora aqui O modo viagem A caixa de sol A caixa de CD A mesinha ali É, mas é o jeito, né gente? Tá só a silhueta, amor Mas vamos lá É o jeito Ó, aqui tá o posto O posto é bem iluminado Bem grandão Né? É, a Sula tá achando Que não vai vir Tanto caminhoneiro pra cá não Ó Comboza aí Né? Agora fica bem iluminado Porque a luz tá bem de frente Mas vamos ver, né? Se vai rolar Né amor? Tô falando aqui Que você tá falando Que você não tá achando Que vai vir caminhoneiro pra cá não Que já é quase 10 horas Não chegou nenhum caminhoneiro quase Tem 3 caminhões ali pra cima Ai, sei lá Eu achei meio estranho Não sei É Talvez a gente coma E vai pro outro Vamos ver É Tô ali no jeito E o arrozinho tá quase lá Quase lá, né? É Vamos comer Vamos comer É, pessoal Chegamos aqui no posto Falaram pra nós Que o banho era Que tinha banho aqui Tem Mas é pago E nada vai pagar banho, né? Mas tem banho aqui Então aqui não vai pagar Então eu já tomei Eu já tomei o meu A Sula tá 7 conto cada banho 7 conto cada banho A Sula já tá tomando dela Praticamente 1 real por minuto É 8 minutos Então A gente já tá aqui tomando um banho E a gente vai dormir agora Mas chegamos bem aqui Bem pertinho É, mas aqui ó Tamo aqui ó Bem do lado Todo mundo aqui Os carreteiros Tudo dormindo Pai Nós aqui ó A nossa barraca Linda e plena Né? Montada É que eu não vou filmar Mais de longe pra vocês Porque eu tô segurando aqui A cabana pra Sula Né? Eu segurei pra ele também Mas é isso aí Vida de viajante Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri